Olá todos, deixa eu ver 19 e 25, hein galera? Tão aqui, ó, 10 e 20. Graças a Deus, eu venho no contrato finalizado aí em busca de outro. Na dianteira aí vai o Anderson, meu vizinho aí. Eu vim devagarzinho, eu tava pesado, aí me passou. Ele chegou lá pra descarregar, ele inspirou a máquina, meu material tava igual disso, ok? Ele preferiu descarregar na máquina, eu fui e joguei ele em cima do monte lá e vim embora. Ele chegou ali, me passou agora. Papão, petróleo ali e daqui a pouco eu ia subir de novo, né galera? Sem Deus. Tô fazendo os exames aí. Talvez vou operar, mas é coisa boba, né? Coisa assim, coisa pequena. É um desvio de um step que eu tenho. Mas... Mas lá tu já deu tudo cedo, né?